Fala povão, vou dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando direitinho, muito bem. Esse vídeo aqui eu estou gravando para vocês, ele é 30 fps, porque como eu já falei antes, esse jogo aqui quando você está do lado de fora, fora de uma luta, o jogo roda 30 fps em qualquer cenário, mapa geral, cidades, só na hora da luta que fica 60, o que realmente ajuda, deixa muito mais fluido. Como a gente vai passar apenas por eventos nesse vídeo aqui, então por aqui é gravar 60, assim eu posso gerar um arquivo menor e que não necessariamente vai ter uma qualidade pior, a imagem vai estar igual de sempre, mas eu posso gerar um arquivo bem menor aqui. Talvez, não vai ter metade do tamanho que teria, porque eu diminui de 6 mega, o bitrate, diminui de 6 para 4, mas e como cortei pela metade o fps, então praticamente a imagem vai estar com a mesma qualidade. Claro que existem alguns pedaços de cenário aqui que estão meio borrados, como ali onde a gente começou o vídeo, mas isso é do meu emulador. Vamos ver como que as coisas vão se desenrolar aqui hoje. Ah, a Tyr? A Tyr está com o rosto vermelho ali? Eu não leio essas conversas aqui. Normalmente os personagens conversam muito mais aqui do que nas cutscenes, não tem? Então essas aqui eu acabo pulando durante a jogada de preparação, mas eu deixo na hora de gravar para quem estiver interessado. Para ter um maior entendimento. Oh, Natália! O que diabos aconteceu com o Moss? Nós estamos nos ocupando disso agora. Nós ainda não podemos nos opor a ele abertamente. Nós não temos intenção de nos render. Mas de qualquer forma tem muita gente que tem fé na partitura. Se a gente se opor a ele, poderiam desencadear atos violentos. Maldita seja! A Majestade também está trabalhando para solucionar o problema das réplicas. Mas ainda tem muito para a gente aceitar elas como refugiados. A segurança pública da cidade está sendo afetada. No meio, uma réplica está sendo afetada. Instalou uma pequena revolta quando uma réplica acudiu ao seu próprio funeral. Morreram várias pessoas. Caramba, mano. Morreram de susto? Deve ter sido, né? E logo está o assunto de alimentar todas elas. Essas réplicas são um tormento. É, Luke deve ter ficado felizão de ouvir isso. Ah, Luke. Eu não estava me referindo a você. Não deixe que te afete. Sua Majestade, proponho que a gente trabalhe em conjunto com o Embaixador de Malkuth para tentar falar, tentar encontrar uma solução. De acordo. Deixo isso com você. Esse ajudante, esse ajudante do rei, ele parece o General Pincel dos Trapalhões. Nossa, a molecada de hoje só deve saber o que é os Trapalhões porque os pais falam, né, cara? Quando eu era criança, os Trapalhões já estavam em reprise. Porque eles mal faziam nada novo, não tem? Alguns já tinham morrido. Mas os Trapalhões, se eles fossem reexibidos hoje, a Globo ia tomar muito processo porque as piadas não eram nem um pouquinho leves, né? É, década de 70 e 80, meus amigos. O Brasil não tinha regra nenhuma. Vamos lá. É, certamente, pai. Todas as partes estão de acordo em levar a cabo o cume sobre a partitura. Entendi. Você fez um bom trabalho como Embaixadora, Natália. Eu estou orgulhoso de você. A coordenação foi perfeita. Agora os três poderes podem entrar em acordo de como tratar a partitura. Eu também tenho a intenção de propor uma ação militar contra a nova ordem de Lorelei. Isso faz sentido. Essa terra replicada está a ponto de eliminar o mundo. Pelo que parece, a tormenta planetária impede qualquer ataque contra Eldrante. Sim, outro tormento. E também teremos que discutir o assunto das réplicas. Esse tema está tão ruim assim? Está melhor que antes. Parece que estão se dirigindo a um lugar chamado Torre de Ren. Muitos já se foram. Mas, entre os conflitos com os cidadãos e o impacto na economia, causou bastante alvoroço. Já haviam pessoas, já haviam gente o bastante preocupar o país e a maioria não podiam dizer nenhuma só palavra. Algumas pessoas tentaram sequestrar réplicas para os fins perversos. Essa palavra perverso pode ser uma adaptação da versão ocidental, né, cara? Vai saber o que os japoneses escreveram aí. Assim é certo. Desse jeito, é certo que vai ter um local para as réplicas. Não vai ter um local para as réplicas. Esses problemas aparecem pela falta de provisões e infraestrutura. Também é um assunto emocional para muitos. As réplicas são cópias idênticas dos teus originais. Em qualquer caso, essa cumbre, esse cume, é o principal. Reúne os conselheiros para formular a política de Kim Laska a respeito. E vocês deveriam esperar lá na mansão do Duque de Fabri. Pera aí. Nossa Senhora, faltou uma vírgula aí, hein? Como é que eu vou ler isso tudo numa respirada só? E vocês deveriam esperar lá na mansão do Duque de Fabri até que as coisas se solucionem aqui. Pai, por favor, permita-me participar. Muito bem. Natalia, contamos com você. Obrigado. Nós também temos uma informação a respeito daquele outro assunto. O senhor está ligado, né? Depois, eu vou vir para a minha casa. E o senhor está ligado. E o senhor está ligado, rapaz. É, a Anise está falando como se o Largo estivesse todo aparatado para ser um Duque, né? O cara está com uma armadura e matando gente por aí. É lógico que ele não vai parecer o pai dela. Estava imaginando a Natalia com o aspecto do Largo. Não é só a gente na vida real que fica fazendo imagens mentais, né? Os personagens também fazem. Eles podiam ter feito uma imagenzinha para ilustrar essa cena agora, né? Já pensou a Natalia com as proporções do Largo. Esse nome que o cara recebeu não pode ter sido uma coincidência, né? Um cara daquele tamanho se chama Largo. Entendi. Então esse Largo realmente é o pai de Natalia. Sim, senhor. Não há dúvida. O que fazer? Essa menina poderia ver-se forçada a lutar contra... Se ver forçada a lutar contra o seu próprio pai. Ah, uma curiosidade aqui para vocês. Chiquila, que seria pivetinha ou menina em espanhol, é o nome verdadeiro da Chiquinha do Chaves, tá? A Chiquinha aqui no Brasil é uma adaptação. O nome dela lá é Chilindrina, que seria uma variação desse nome aí, ó. Então o Chave, né? É o Chavo. Chavo em espanhol é... É pivete, né? Pirralho, moleque. Então ele não tem nome, né? O personagem da série mais famosa do Brasil se chama Moleque. Só que aqui no Brasil não tinha como traduzir. E Chiquinha é só uma adaptação, porque o nome dela deveria ser pivetinha, menina. Então tudo tem que ser adaptado, né, cara? É que nem Ramon Valdez virar seu Madruga. Ainda assim, Natalia não está sabendo de nada. Sempre estamos nessa opção de nunca dizer nada. Conhecer a verdade nem sempre é a verdade. e sempre traz felicidade. Olha a cara da Anísia, velho. E você? Luke, o que você acha? Quando eu descobri que era uma réplica, eu senti que não queria saber disso. Eu estava triste. Mas... Eu já estava começando a sentir que não era eu na realidade. Se eu não tivesse ficado sabendo, haveria caído no desespero, eu teria abandonado tudo. Eu sei que o seu caso é completamente diferente, mas... Eu acho que seria melhor que ela soubesse. Eu acho que você tem razão. A ignorância pode ser a felicidade. Mas a ideia de que nós sabemos, enquanto a Natalia, a pessoa afetada, não sabe, parece bastante maldosa. Isso só acabaria resultando em que fosse mais doloroso quando ela descubra mais para frente. Tem razão. Me deu um pouco... um pouco de tempo para... para pensar bem no assunto. Tem, Majestade. Engraçado, né? Isso aqui corre como... como história principal, mas isso parece muito coisa de SideQuest. Eu vou aproveitar esse tempo para ir a Malkuth e sugerir ao Imperador que estabeleça uma política. Ah, eu vou pegar o Abiera emprestado, tá bom? Do nada... Do nada o Jade começa a falar dessa forma carinhosa, né, cara? E quando ele faz aquela cara sorridente dele, é atormentador. Ele não fez isso lá no Tennis Office Zestiria, né? Ele não fez isso. Se ele tivesse feito isso lá, quem não jogou o Tennis Office de Abia mas eu ia dizer que o cara é estranho e esquisitíssimo, né? Até jogar o Tennis Office de Abia. Então vamos lá. O que você vai fazer, Luke? Vai voltar para a mansão? Vou. Luke, o que foi? Você está estranho, Luke? Você está... Está todo mudo? Ai, minha cabeça! Aquela caipirinha de ontem não deu certo. Oirelei? Ou é o... Ei, Réplica! Onde você está? Estamos em... Não importa. Eu já estou vendo. Bate-coo. Maldito seja! Primeiro mete a sua voz na minha cabeça e agora fica olhando através dos meus olhos? Eu estou perto de Bate-coo. Eu os encontrarei ali. Venham... Fiquem na cidade. Eu estarei na mansão. Se você quiser vir, você quiser... Pode vir me ver. Você é meu convidado. Não. Qual o porto ou algo assim? Eu vou voltar para casa! Tá bom. Faça o que te der na telha. Até que enfim, hein? O Luke... Deu a ordem final na discussão dos dois. O que o Ash te disse? Ele tem... Ele está vindo se reunir com a gente. Eu disse para ele que nós estaríamos na mansão. Na mansão? Tem certeza? Sim. É melhor assim. Sistema de comunicação conveniente. Realmente, né, cara? Se comunicar diretamente com... Um na cabeça do outro. É, essa frase não soou bem, né? Um na mente do outro. Pronto. Agora eu acabei me lembrando... Da época que eu jogava bolita e quando alguém acertava a bolita na outra eu ficava falando... Na mente! Nos fliperamas os moleques falavam isso quando acertavam o especial. Um na mente. Você está aqui. Eu nunca... Eu nunca havia... Eu nunca iria acreditar que te veria... Voltando para cá. Eu nunca pensei em voltar. Ashu! Ashu! Como está Lorelei? Eu não pude contactar. Deve estar... Preso dentro do van. Incapaz de se comunicar. Então, a sua busca pela joia de Lorelei está... De qualquer forma está caminhando. Mas sabemos que Lorelei enviou a chave através do Sephiroth. Se você não a recolheu, deve estar em algum lugar... Aos arredores. Mas você já não procurou, Ashu? O que está se passando aí a mais, hein? Eu não sou idiota. Você me confundiu com alguém daqui? O que é que quer dizer? O que é que a espada e a joia de Lorelei reagem uma com a outra? Eu deveria ter encontrado. Rapaz, se o cara foi no local onde deveria estar a joia e nada aconteceu, sendo que ele já está com a espada, então, realmente, ela não está lá, velho. Senão, a espada tinha reagido, né? Se não conseguimos a joia, a situação estará nas mãos do van. Maldito seja. É com o miasma. As pessoas... As pessoas se inclinam para a nova ordem de Lorelei. O miasma. A luz da chama sagrada... Irá à cidade das máquinas fônicas de Kylaska, buscando uma maneira de purificar a contaminação. Então, a salvação se alcançará com o uso do poder proibido. Cara, você não tinha uma profecia menos suicida para falar? Ashu, e se o miasma pudesse ser neutralizado com uma hiperresonância? O que você está falando? Isso é impossível! Não, se tiver a espada de Lorelei. Poderia... Poderia te custar a vida, mas... Luke, o que você está falando? É a primeira vez que eu escuto algo assim. Tá, o Guy... O Guy não falou nada, mas ficou meio tenso ali. Então, está decidindo que morreria por nós? Eu estou... Estou dizendo... Deve ser divertido para vocês as réplicas. Poder de dizer que abandonaria tudo desse mundo. Dessa vez, o Luke não teve nem resposta. Ah, ele está se lembrando de quando falou isso para Tyr. Sobre se sacrificar. Por causa da cidade que ele destruiu, né? Ele estaria disposto a morrer para salvar a cidade inteira que ele ajudou a destruir. Não que fosse a intenção dele destruir, né? Tudo bem que nós estamos diante de um dos protagonistas mais babacas da história de JRPG, mas... Agora ele já está arrependido. Agora ele é de gente boa. Ele tenta, né? Pelo menos ele parou de chutar o Pokémon. Eu não queria mais... É... Ih, agora eu não lembro o que é Ganas. Ganas de morrer. É... Que é... Do que qualquer outra pessoa. Hum. Claro que não. Eu... Eu tampouco estou pronto para morrer. Não, espera. Essa conversa terminou. Eu tenho algo para fazer. Ou melhor, eu tenho mais do que fazer. Tem que traduzir certinho, rapaz. Eu ainda não terminei de conversar. Só me dê dez... Cinco minutos mais. Me solta. O cara está te segurando pelo ombro. Como é que você está imobilizado, mano? Está usando hiper-resonância aí, Loki? Venha, escute ele, Arsh. Hum. Tá bom. Arsh se uniu ao grupo. Pena que... Pena que vai ser só... Só durante alguns momentos. Dá até para eu trocar de lugar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Boa, as fotos dos personagens podiam mudar, né? Bem, a do Loki mudou. Era uma coisa meio obrigatória. Teres of Arise, ele muda as fotos principais do menu conforme você avança na história. O que faz todo sentido. Não, ele está no segundo título. Ele tem três títulos só, mas não sei quando que a gente vai ganhar o terceiro. A aparência dele não é mudada, então? Não, ele tem três títulos. Ela está chegando perto enquanto fala, né? Ele está se afastando. Ih, de novo. Vocês vão jogar ele no colo do Guy daqui a pouco. Olha lá. Por que a gente vai jogar ele no colo do Guy daqui a pouco assim? Todos estão se afastando, né? Não é o que? Não é o que? A Tyr deve ser uma das mulheres mais gentis que já teve no JRPG. Tem que ser um babaca mesmo para conseguir fazer a mulher ficar brava, velho. Ah, olha só. Nós estamos diante de um cara que é especialista nisso, realmente. Essa cena teria que acontecer em algum momento da série, né, cara? Um momento em que os dois filhos da rainha vão lá visitar ela. Essa frase é muito usada em animes. Pai, mãe, eu trouxe o seu verdadeiro Luke para casa. O que você está planejando? Nós vamos esperar lá no pátio. Pronto, deixou ele lá com os pais. Luke, é você de verdade, não é? Luke. É bom ver você de novo, mãe. Eu não sei se algum de vocês reparou na cutscene onde o pessoal estava conversando com o pai da Natália. Sobre o verdadeiro pai da Natália. A câmera ficou num ângulo em que dava para ver uma mulher num quadro. Eu acho que aquela mulher do quadro era a mãe do Luke, cara. Se não era a mãe dele, então tem outra mulher dessa família aí aqui que estava muito bem representada no quadro. Qualquer coisa, volta o vídeo lá e vocês vão ver. Eu esqueci de mencionar ela quando a gente estava naquela cutscene. Na jogada de preparação que eu reparei. Então você estava com os cavaleiros do oráculo? Sim. Você cresceu, Luke. Vai. Bem, pelo menos a gente já sabia desde o começo que ele só era mal educado mais com o Luke, né? Quando encontrava alguém assim, ele respeita as pessoas. Agora eu entendi. Você queria que o Ashi visse seus pais. Mas, Luke, está certo? Isso está bem para você? Eu pensei que o... De fato, o que o Ashi viria aqui e te... Te aterrorizava? É isso mesmo, mas... Ele poderia ser aterrorizado se o verdadeiro Luke viesse para a cidade, né? Mas eu sou só uma réplica. Ele é o real. Se vão falar que não precisam de mim, eu prefiro ouvir antes... Pode parar com isso. Gai? Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo com você. Você teve uma... Você teve essa ideia estúpida de se suicidar para deter o miasma, não é? Luke! Não seja idiota, né? Você fica falando constantemente que não é mais do que uma réplica... Uma réplica? Oh! É picla! Impostora e inútil. Fica se preocupando em que as pessoas digam que você não é necessário. O que significa isso? Eu estava me perguntando desde que soube que eu sou uma réplica. Por que eu nasci? Quem eu sou? Por que eu estou vivo? O que você está lutando? Ares? Eu não tenho o direito de existir. Nenhuma réplica tem. Depende. Depende da garota que foi feita a réplica. Ela pode viver assim. Eu já ouviu bastante. Eu também. Hum? Eu já não sou o Luke. Nunca voltarei aqui. Tome o meu lugar, rapaz. Minha mesada é bem gorda. Supera esse complexo de inferioridade antes que... Antes que você comece a fazer alguma estupidez. Isso é irritante. Ah, Luke. Então, se você for descanso. Ah, Luke. Dá uma descansada lá, rapaz. Você deve estar cansado. A Arche deixou o grupo. Que pena. Ele foi embora. Cara, peraí. A gente fez alguma luta nesse jogo onde estavam os dois no mesmo grupo? Acho que fizemos uma lá naquela cidade que foi destruída, né? Se eu não estiver enganado. Acho que... Não estou me lembrando. Se houve algum momento em que o Arche lutou no grupo junto com o Luke. Beleza. É certo que nós perdemos a energia ilimitada que era provida do poder fônico. Mas que sentido tem manter a tormenta planetária e perder a humanidade? Espera um pouco, cara. Como é que a gente faz para desbloquear essa roupa aí da Natália? A partitura já não é o nosso guia. Chegou a hora de... Chegou a hora da gente perseguir um futuro pela nossa vontade, né? Conseguir um futuro pela nossa vontade. A maior parte da fonotecnologia e das artes fônicas serão perdidas. Que a tormenta planetária for detida. Mas nem todos os fonemas desapareceriam. Simplesmente deveríamos desenvolver uma maneira de usar essas fontes limitadas de fonemas, correto? E por que a gente deveria se preocupar com as inconveniências do futuro quando a gente pode nem ter futuro? É, estou de acordo que nós devemos deter a tormenta planetária. E é a solução lógica. Boas notícias. Nós decidimos deter a tormenta planetária. Até porque a outra opção é morrer, né? Aí fica fácil realmente chegar a essa conclusão. Nós também. Agora deveríamos nos dirigir a Da'at para celebrar a cumbre oficial. Ou melhor, o cume oficial. O cume oficial já estávamos em um aeronave. Já estávamos em um aeronave. Sua majestade já partiu para a Da'at. Bem, nós somos Arbiol, então nós vamos ter que ir embora, né? Sim, mas nós iremos no Albiere. É, certamente... Certamente a gente... A gente está... Nós estaremos nos adiantando. Sim. Tá bom, vambora. Tá bom. Vamos embora. Ai, ai, eu sempre... Caramba, mano. Eu sempre empaco nesse soldado aí. O cara tem uma colisão programada da maneira mais sacana possível, né? Você bate no cara, você põe na diagonal e o seu personagem gruda nele, cara. Esse soldado aí tinha que ser um bug corrigido. Numa nova versão do 3DS, mas eu duvido. Olha só. Ah, tive medo de não alcançar vocês. O que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Assim que deixou a neutralização do miasma... Ou melhor... Ah, assim que vocês deixaram a neutralização do miasma para o Archie? O quê? O Archie veio comigo... O Archie veio até mim há um momento atrás, perguntando como neutralizar o miasma usando uma hiper-resonância. O Archie? A. Eu acho que eles não podem descegar. Eu acho que eu vou descegar. Ah, eu acho que eles não são tão também. E o Archie não se encontram com os fons. Eu vou levar agora para o Marcos. Ah, isso é de novo, tá? Eu vou levar agora também a minha conta. Um filme, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Aqui, por exemplo, eu vou colocar ainda mais uma história como eu vou colocar. E essa parte aqui também deu um bugzinho lá que não saiu a dublagem do Jade. E ainda que os fizessem... Ainda que os fizessem, ninguém poderia suportar. As únicas... As uniões entre os fonemas que recomporiam... Ou melhor, se romperiam. Isso... Se separariam e a pessoa morreria. Não me diga que o Ashi era totalmente consciente disso. Sim, eu tentei deter ele, mas ele insistiu. O que tem desses 10 mil sétimos fonistas que teriam que se sacrificar? Ele vai usar as réplicas. É o quê? O sétimo fonema que foi utilizado para unir as partituras atômicas das réplicas... Poderia usá-los como substitutos dos sétimos fonemas. Agora sim. Ele também tem a espada de Lorelei para usá-la como amplificador. Esse idiota, ele está planejando se suicidar e levar todas as réplicas com ele? Oi, oi, oi... Que demônios ele está pensando agora? Depois de toda essa conversa, ele só estava querendo... Ele não estava querendo morrer, né? Luke, você tem que detê-lo. Não podemos deixar que ele faça alguma coisa desse tipo? Eu sei. Onde está agora? Ele planeja usar os sétimos fonemas das réplicas, então ele está lá na torre de Ren. Onde está isso? Ele está na península de Kibi. Ah, não, de Kibi. Kibi? Olha a raposa aí. Era a parte de Kinloft. Que nome horrível, cara. Mas agora deve estar na ponta do continente de Huginica. Muito bem. Vamos por Ash. Esses JRPGs antigos, como eu falei para vocês, né? Você realmente precisa entender o que está sendo dito, porque senão você se ferra, velho. Quem jogava JRPG em inglês, lá nos anos 2000, na década de 90, ou jogava com detonado, ou sabia inglês, cara. Porque os personagens falam para onde você tem que ir, mas o jogo não te lembra, não tem? E mesmo que você use a parte de resumo da história do jogo, está em inglês, né, cara? Então, ou você usa detonado, alguma coisa. O jogo não vai marcar no mapa onde você tem que ir. Ainda bem que criaram a qualidade de vida, né? A qualidade de vida foi simplesmente a desculpa usada para facilitar, em alguns casos, facilitar monstruosamente alguns jogos, né? Chega a perder a graça de tão fácil que o jogo fica. Mas avisar para onde você tem que ir, para mim, já é o suficiente, cara. Vou colocar o mapa aqui, vira. É aquele mapinha ali no canto inferior direito, ó. Aquele pedacinho de ilha ali. Vamos direto para lá. Eu vou salvar o jogo na porta. Aí no próximo vídeo nós entramos lá. E vamos ver se vai ser a reunião, se vai ser uma duja, o que vai acontecer lá. Aí. Chegamos. Não estava muito longe, não. Beleza. Será que tem inimigos aqui, cara? Acho que não, hein? Vou colocar a cabeça para cá. Hum. Não parece ter inimigos nesse lugar, não. Eu já teria renderizado. Ah! Tem inimigos sim, rapaz. Mas se eu ficar aqui na entrada da cidade, acho que os inimigos não vão encostar em mim, não. Eu falei isso nos vídeos atrás do Vesperia e o inimigo encostou em mim, depois que tinha terminado a gravação. Então, vamos encerrar por aqui. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Valeu, povão. Tchau.